Volta daqui a pouco a conversar com a gente aqui no BG. Olha, eu vou falar agora com a Bruna Frenner, chamar a nossa reportagem, hoje nós estamos agitando aqui, o povo acha, vai pra lá, vem pra cá, correndo o tempo todo, trazendo muita informação, porque essa equipe se movimenta muito, principalmente durante o Balanço Geral, mas trabalha 24 horas por dia. Ô Bruna, nós temos aí a notícia de uma operação da polícia hoje de manhã, que prendeu o suspeito de atentar contra a vida da mulher, tentou assassinar a mulher, a mulher estava indo pra igreja, é aquela história de ex-marido que volta pra atormentar a vida da mulher, é isso? A polícia prendeu mesmo? Já são então, polícia civil, policiais civis aqui da capital, estão atrás, na verdade, né, pra cumprir mandado de busca e apreensão, e também de prisão temporária, por causa desse suspeito, desse homem, a gente tem as imagens das câmeras de segurança, tá? Essa mulher estava indo pra igreja, Isso aconteceu dia 13 de março deste ano, no bairro Guaíra, em Curitiba. Estava lá, tranquila, indo pra igreja, quando esse homem se aproxima de bicicleta e efetua os disparos. Na época ali dos fatos, essa mulher ainda chegou a dizer que ele foi contratado pra matá-la. Acontece, Jasson, que essa mulher sobreviveu, ela foi até um bar, pediu ajuda, conseguiu ser socorrida, foi encaminhada então pro hospital e sobreviveu pra contar história. De acordo com a polícia civil, o crime pode estar relacionado a outros dois homicídios, tá? Ali que aconteceram contra familiares dessa mulher. E ela sobreviveu, contou a história, e agora então, o que que tá acontecendo? A polícia tá atrás pra prender esse homem suspeito dessa tentativa de homicídio. Jasson. Ok, Bruna Frenner, obrigado pelas informações.